Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Sejam todos bem-vindos. Tenho abracitos para mandar, mas o parei só no final do vídeo. Quero começar este vídeo de hoje com uma passagem do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 6, versículo 6. Diz a profecia Diz a profecia Então a pergunta que eu faço é a seguinte, já imaginou um quilo de trigo custar 302 reais ou 58 dólares? Bem, a palavra de Deus não falha. Um dia esta profecia haverá de se cumprir. O sujeito terá que trabalhar um dia inteiro para comprar um quilo de trigo ou três quilos de cevada, como diz a palavra. A questão que muitos estão fazendo hoje é se esta profecia está prestes a se cumprir, porque parece a inflação que está sendo gestada lá nos Estados Unidos Pode elevar os preços dos produtos alimentícios a patamares nunca vistos. Vou fazer um corte para uma matéria publicada hoje no Zero Head, que diz o seguinte O Banco Central do Canadá, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu, o Fed e o Swiss National Bank Estão anunciando hoje uma ação coordenada para aumentar o fornecimento de liquidez Dinheiro na praça, né? Por meio de acordos permanentes de linha de swap de liquidez em dólares americanos Para melhorar a eficácia das linhas de swap no fornecimento de financiamento em dólares americanos Os bancos centrais, que atualmente oferecem operações em dólares americanos Concordaram em aumentar a frequência das operações com vencimento em sete dias de semanal Portanto, para diária Essas operações diárias começarão hoje, segunda-feira, 20 de março E continuarão pelo menos até o final de abril A rede de linha de swap entre esses bancos centrais É um conjunto de facilidades permanentes disponíveis E serve como um importante suporte de liquidez Para aliviar as tensões dos mercados de financiamento globais Ajudando assim a mitigar, a diminuir, a enfraquecer os efeitos de tais tensões Na oferta de crédito para famílias e empresas Muito bem Como eu sou leigo nesse assunto chamado economia Fui pesquisar aí para entender o que é a tal linha de swap E num site europeu chamado ecbeuropa.eu Li o seguinte matéria publicada em 27 de setembro de 2016 E depois foi atualizada em 18 de maio de 2022 A matéria dizia Uma linha de swap é um acordo de troca de moedas Estabelecido entre bancos centrais Dois ou mais bancos centrais As linhas de swap permitem a um banco central Obter liquidez em moeda estrangeira Obter moeda estrangeira, por assim dizer Junto do banco central que emite a moeda em causa Normalmente a fim de poder fornecer fundos Nessa moeda aos bancos comerciais do respectivo país A título de exemplo, dizia a matéria A linha de swap com o sistema de reserva federal dos Estados Unidos O FED Possibilita ao banco central europeu E a todos os bancos centrais nacionais Da área do euro Ou seja, ao euro sistema Receber dólares provenientes da reserva federal Em troca de um montante equivalente em euros A entregar à reserva federal Estes acordos já fazem parte do conjunto De instrumentos de política monetária dos bancos centrais Há várias décadas Bem, para finalizar A matéria dizia Embora as linhas de swap tenham sido inicialmente Utilizadas pelos bancos centrais Para financiar determinadas intervenções no mercado Nos últimos anos tornaram-se um instrumento importante Para preservar a estabilidade financeira E evitar que tensões no mercado Afetem a economia real Os acordos de swap estabelecidos pelo Banco Central Europeu Em 2007, por exemplo Tem visado proporcionar liquidez em moeda estrangeira Aos bancos comerciais da área do euro Quando os mercados de financiamento numa moeda Se deterioram Torna-se difícil para os bancos comerciais Fora da área monetária Financiar os ativos que detêm na moeda Na moeda em causa Por não terem acesso direto ao Banco Central Estrangeiro Que a emite Se o Banco Central do seu país de origem No entanto, tiver uma linha de swap Com o Banco Central Estrangeiro Imagine agora o FED O banco, o primeiro Pode proporcionar-lhes liquidez necessária Ou seja, o FED pode proporcionar Liquidez necessária em moeda estrangeira Sem ter de recorrer às suas reservas cambiais Durante a crise financeira Que se seguiu ao colapso do banco de investimento Lehman Brothers, por exemplo Em setembro de 2008 Os mercados de financiamento secaram Devido a uma extrema aversão ao risco Nessas circunstâncias Tornou-se difícil para os bancos comerciais Da área do euro Obter dólares dos Estados Unidos Para financiar os respectivos ativos Naquela moeda em dólar A fim de evitar perturbações Tais como os bancos comerciais Serem obrigados a vender os seus ativos Repentinamente Provocando oscilações extremas nos preços O Banco Central Europeu e a Reserva Federal Estabeleceram uma linha de swap Permitindo ao Banco Central Europeu E ao euro sistema Fornecer dólares dos Estados Unidos Aos bancos comerciais Localizados na área do euro Bem, depois de ler tudo isso aqui Eu continuo sendo leigo em economia Mas tenho algumas intuições Depois desse texto E a primeira delas é o seguinte Os Estados Unidos Socorrerá bancos europeus Jogando toneladas de dólares Nos bancos centrais da Europa Ou no euro sistema Bem, mas a pergunta mais óbvia A se fazer aqui É de onde sairá esse dinheiro Da riqueza produzida pelos Estados Unidos? Não Das maquininhas da casa da moeda É O dinheiro será impresso a roto E colocado no mercado europeu Para salvar gigantes Que poderão eventualmente quebrar Dando à Europa, claro Uma sensação de segurança Ora, temos dólares aqui A poder cobrir qualquer um Qualquer correntista Em qualquer banco do continente Certo Só que Se a minha interpretação é correta O que acontecerá O que acontecerá é que Os preços dos produtos Principalmente de alimentação Irão para as Estrelas apocalípticas Porque diz a lenda Que Quanto mais oferta de produtos Há no mercado Menor é o preço do produto Certo? Agora Se o contrário Acontecer com Muito dinheiro na praça E pouco produto Isso quer dizer Que o dinheiro perderá o valor E Imediatamente O preço dos produtos Dispararão Nós brasileiros Que conhecemos A tal da inflação Que aliás No passado No meu tempo de juventude Era chamado De dragão da inflação Sabemos bem Como é isso Os argentinos Sabem ainda melhor Os preços das coisas Tenderão A cumprir A palavra de Deus Se isso de fato Estiver em tela O governo norte-americano Sem responsabilidade nenhuma Fará a maquininha De impressão De dólares Rodar dia e noite Sem parar E como ficarão Os preços Nos supermercados Você certamente Poderá comprar Eventualmente Uma caixinha De ovos Por exemplo Por três vezes mais Do valor que paga Hoje E assim Estaremos Claro Muito próximos Da realização Da profecia De Apocalipse 6 Capítulo 6 Versículo 6 Por outro lado Vejam que interessante Esta matéria Saída no GGTN A China Descobriu Um enorme Depósito de ouro No valor De 3 bilhões De dólares A matéria Diz que a China Descobriu Recentemente Um enorme Depósito de ouro Com uma reserva De quase 50 toneladas Que pode ser Vencido Por ser Vendido Melhor dizendo Por cerca de 3 bilhões Ao preço atual De mercado O depósito Está localizado Na zona rural Da cidade De Huxan Na província De Shandong No leste Da China De acordo Com a autoridade De recursos Minerais Da província O depósito Cobre uma Grande área Disse o departamento Provincial De geologia E recursos Minerais De Shandong Os minérios São fáceis De extrair Disse a autoridade A província De Shandong É rica Em recursos Em ouro Com uma produção Maior Do que qualquer Outra área Provincial Da China Nas últimas Décadas Os garimpeiros Perfuraram Mais de 250 Buracos De até 1.400 Metros De profundidade Para encontrar A grande Jazida Disse Zhu Mingling Vice-chefe Da 6ª Brigada Geológica Do departamento A mídia local Das Hongdei Uma avaliação Do governo Do governo Descobriu Que o depósito Pode produzir 2 mil toneladas De minério De ouro Por pelo menos 20 anos E aí você se pergunta Que coincidência Não? A China Está fazendo Sua reserva Migrar para o ouro A sua moeda Evidentemente Será lastreada Pelo ouro Padrão ouro Está voltando Na China E coincidentemente Com a inflação Que se anuncia Nos Estados Unidos A China Anuncia A descoberta De mais uma Reserva Mais uma Grande Jazida São coincidências Interessantes Não? Pois é Por falar em China Xi Jinping Já está Na Rússia É Está conversando Nesse momento Com Vladimir Putin Eu disse num vídeo Anterior Que China Rússia Irã Arábia Saudita Venezuela Eu esqueci De colocar A Coreia do Norte Criarão Um bloco Tão potente Que Será capaz De Ter mais Petróleo Que o bloco Europeu E americano Mais armas De destruição Em massa Porque aí Temos que considerar O arsenal Russo Chinês E também Norte Coreano E quem sabe Iraniano Que parece Está vindo com tudo Aí Não é mesmo? Bem E também Claro Muitos mais Grãos É Uma reunião Interessante Porque marca Pode marcar O início Sim De alguém Capaz De Peitar O bloco Ocidental E quem sabe Até amanhã Ou depois Destruir Não é mesmo? Porque o bloco Ocidental Também está Fazendo De tudo Para se Autodestruir Enquanto Xi Jinping E Vladimir Putin Se abraçam Lá no Kremlin Xi Jinping Ficará Dois dias Em Moscou Lá nos Estados Unidos Há uma Guerra Entre Republicanos E Democratas Está se anunciando Como uma Guerra Isso porque Os Democratas Querem Porque querem Colocar Donald Trump No chilindró A partir de terça-feira E isso está Repercutindo E muito O Daily Mail Disse hoje o seguinte Apoiadores De Trump Estão pressionando Por um fosso maga Em torno de Mar-a-Lago Para que as pessoas Cerquem a residência De Donald Trump Chamada Mar-a-Lago Para evitar Que o ex-presidente Seja preso Enquanto exigem Que o governador Da Flórida Ron DeSantis Desafie Autoridades De Nova York E se recusem A extraditar Donald Trump Para aquela cidade O ex-presidente Afirmou em sua Plataforma TutSocial Que provavelmente Será preso Na terça-feira Amanhã Por acusações Criminais Relacionadas A pagamentos A estrela Pornô Storm Daniels Bem Aqui a treta É a seguinte Donald Trump Parece que teve Um caso Com essa estrela Do mundo Pornô E Depois Quando candidato A presidência Para que o escândalo Não viesse à tona Teria pedido Para seu advogado O advogado Então Michael Cohen Que fizesse Pagamentos A atriz Que combinasse Um calabouco Olha Vou te dar aqui Um tanto de dólares Você fica quietinha Porque se essa informação Que nós tivemos Aí um Lesco Lesco Vazar Isso prejudicará A minha campanha Já que os republicanos São moralistas Meus eleitores Verão isso Como um escândalo Moral E eu certamente Perderei muitos votos Bem Então o que fez Michael Cohen Ele deu Uma certa quantia Ninguém sabe Exatamente quanto Mas provavelmente Não foi pouco Para deixar A belíssima Atriz Porno Tranquila Sem Digamos assim Colocar sombra De que iria Abrir o bico Em relação A Donald Trump Porém Este advogado Estava sendo Investigado Por algumas Digamos Maracutaias Que ele teria Feito E nessa Investigação Então entrou Também o caso Da atriz Porno E aí Tudo que os Democratas Queriam Era isso Um escândalo Envolvendo Finanças Donald Trump E o submundo Do sexo Não deu Outra O advogado Então foi Levado ao Banco dos réus Teve uma Condenação Pegou uns dias De xilindró E Para se defender Disse que pagou A atriz Porno Por ordem De Donald Trump Trump Imediatamente Negou Ter feito Um pagamento Clandestino Negou Só que Vejam bem Reembolsou O coin Pelo dinheiro Mas continuou Alegando Que não Estava Aqui O fato De ele ter Ressarcido Ao advogado Não tinha Nada a ver Com o financiamento Com o calabouca Da atriz Porno E Nada a ver Com o financiamento Da campanha Bem O fato É o seguinte Então Existe hoje Uma possibilidade De que amanhã Os meganhas Guardem Donald Trump Mas Os magas Estão pedindo Desesperadamente Para que o povo Cerque Mara Lago E estão fazendo Pressão Para Ron Decentes Colocar até mesmo A guarda nacional Para defender Donald Trump E evitar A extradição O Daily Mail Diz que os conservadores Republicanos de peso Fazem fila Para denunciar Para denunciar a possível Acusação Com um abuso De poder O estrategista Político E ex-apresentador De rádio Joy M Escreveu em sua Conta no Twitter Que Se decentes Assinar o pedido De extradição Sua carreira Política Como a conhecemos Estará Encerrada Ele será Considerado Ainda pior Do que Mike Pence O ex-vice-presidente De Donald Trump Se ele Não assinar Ele se torna Um herói Para um maga E possivelmente Se tornará também Candidato De fato Para 2024 Ou ele Conserta A cerca Com Trump E forma Uma cédula De unidade Com o mesmo Com o vice-presidente Ou então Sua carreira Política Será Guilhotinada Ele não disse Isso no final Isso é por minha Conta Já que ele Tocou No nome De Mike Pence O próprio Mike Pence Republicano De peso Saiu Da sua Digamos Assim Catacumba Política Para comentar A treta Ele disse Que também Defendeu Perdão Ele disse Que a ideia De iniciar De iniciar Um presidente Dos Estados Unidos É profundamente Preocupante Assim como Para dezenas De milhões De americanos E particularmente Acontecendo Em Nova York No que parece Ser um ambiente Politicamente Carregado Onde o procurador Geral E outros funcionários Eleitos Fizeram Literalmente Campanha Com a promessa De processar O ex-presidente Ele está se referindo Aqui A esse senhor Alvin Braque Promotor distrital De Manhattan Cujo escritório Está sendo Supervisionado Está supervisionando Uma investigação Criminal Sobre as práticas Comerciais Do ex-presidente Após Alegações De fraude Ninguém Lá fazendo Um paredão Para isolar Para defender Donald Trump E a polícia For para cima Como é que fica Pois é Momentos quentes Pela frente Se de fato Donald Trump For Digamos Indic... For Buscado É Buscado Esse é o termo Amanhã Em Mar-a-Lago Bem O fato curioso Dessa história É que Donald Trump Deixou sim O rabo preso Em alguma medida Cotinhoso Porque um homem Que defendia Deus Pátria Família E liberdade Estava de Estorinha De lesco Lesco Com uma atriz Porno É preciso um pouco De coerência Em relação ao que se fala Mas também ao que se vive Não é mesmo? Porque o tinhoso Como se diz Ele é tinhoso mesmo É E ele vai buscar Essas coisas Que ele sabe Que nós fizemos No verão passado Para depois Nos acusar É o seu trabalho Ele é o acusador Então Donald Trump Teria que Nesse caso Explicar Expor Deixar as coisas Muito claras Para não Se passar De santo Porque afinal De santo Aqui ninguém Tem nada Ele tem apenas Uma proposta Mais humana Mais recente Mais cristã Mas Precisa pedir perdão Pelas suas culpas Também Nessa história Ninguém pode Posar de perfeito Porque Deus É aquele que Vê tudo Ele sim Sabe de tudo O que está acontecendo O tinhoso também Então O tinhoso Acusa É o que está acontecendo Os democratas Não estão Perdendo a oportunidade Para Querer guardá-lo E isso Não está acontecendo Apenas Nos Estados Unidos É Sinal dos tempos Evidentemente Peçamos ao Senhor Que nos dê Olhos Para ver Ainda que precise O Senhor Fazer olhos Em nós Até amanhã Se Deus quiser